Por muito pouco, uma mulher e a filha dela não foram atropeladas por uma carreta em Minas Gerais. Nessas imagens, é possível ver o momento em que essa moto ali, que parece estar engatada, acelera e bate numa carreta que passa por esse local. As duas caem, é possível ver uma das rodas ali, você viu junto comigo, passando bem perto da cabeça da menina. O motorista dessa carreta parece que nem percebe o acidente e ele foi embora. Tiveram muita sorte. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador. A Fazenda News está na área. Informações essenciais com agilidade e dinamismo, diferentes pontos de vista, os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Chega mais que está começando o Geek Record News. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News, informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo interativo do mundo animal. Conteúdo interativo do mundo animal.